Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com ACS, depois de um tempão aí sem gravar, né? Galera, desculpa, tá, mas tem muita coisa aí rolando aí no canal e aí é complicado porque ACS não é um jogo que tem muita visualização e, mano, vocês sabem como é que é, né? Tem que dar prioridade para o que está no hype aí, no caso era o capitão da indústria e o Rimworld, né? Mas aos pouquinhos a gente vai gravando, tá? A intenção é ir até o final nessa série aqui. Vai, Mauro, vai procurar tesouro, Mauro sentiu que havia falta tesouro nesse lugar, mas depois tá, ok. Vamos lá, eu não lembro onde eu parei, mas eu sei de uma coisa, eu salvei o jogo assim que eu vi que apareceu o comerciante, tá? O comerciante apareceu aqui, o comerciante tá meio zoado, né? Veio aqui com o quê? Tá meio bichado o comerciante, tá com duas pernas de pau? Acho que é isso mesmo, né? O comerciante, deixa eu ver aqui como é que ela tá, ela está, olha, ela é qualidade 1, o Golden Core dela, mas ela é não ortodoxa, né? Essa daqui é não ortodoxa, é de fogo. Bom, de qualquer forma, o que eu posso fazer? Eu posso ver aqui com a Miao Ai, né? E a gente pode conversar com ele, falar, vamos lá, vamos falar. Não, falar não, desculpa, trocar. Pode ser qualquer um. E aí você vê que ela tá cheia de itens, ó, 5 Harmony Bill, Eternity Bill, Soul Pure, Option Invitation, que é pra ir no leilão, né? Tem um monte de coisa aí, ó, tem fogos de artifício, bambu, tem dois queijos ali, tem um monte de coisa, um monte de coisa cara, inclusive. Se eu for comprar isso aqui, é 3K cada um, tá vendo isso aqui, ó? 4K esse aqui, Dragon, esse aqui, o Dragon Elixir custa 20K, tá? São coisas caríssimas que eu não tenho dinheiro aqui agora, no momento. Só que você tem a opção do seguinte, você pode abdicar de receber outros comerciantes na sua base e matar ela, tá? Todos esses itens que estão no chão vão ficar disponíveis pra você assim que você matar. Como ela é Golden Core 1, né? Eu acredito que o Mauro consiga matar, mas como ele não tá aqui, não tem problema matar com o chumbo, né? Eu vou optar por matar, tá? Então eu vou descer o sarrafo nela. Toma. Panei aí, já ativa aqui, pode ativar o Furious Berserk, acho que nem vai precisar porque ela vai apanhar muito, mano. Olha, um hit já praticamente acabou com a luta, um hit. Já ficou completamente sem kill nenhum hit do chumbo nela. E ela é Golden Core Tier 1, né? Que seria o melhor Golden Core aí que tem no jogo. Claro que tem Golden Core melhor, mas vocês entenderam, né? Que seria a maior qualidade. Olha lá, quando ela morre é o que acontece. Todos os itens ficam disponíveis aqui no chão pra mim. É só tirar o ban agora dos itens. E eles ficam disponíveis pra eu pegar. Sobrou só um corpo da coitada. Tirar o ban aqui. Tira o ban. Tira. Firecracker, tira. Soul Pearl, tira. Tecidos. Várias tranqueiras. Tem um negócio pra eu tirar o ban direto aqui, né? Não lembro se é aqui um grupo de cultivadores e algo aí. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Só segurar o CTRL. Olha lá. Só tirar o ban aqui. Cadê o Yao Bay? Ah, estão aqui. Vai lá, cachorrinho. José, pega. Quem tá aqui na tela ainda, pode ajudar. Tá. São cultivadores? Esse é cultivador. Os dois são cultivadores. Mas deixa o chumbo treinando. Deixa que o cachorro se vira aí. Ele mata tudo. O Mauro tá em aventura. A Jana está treinando. O treino da Jana tá muito bom, inclusive. 57 de ganho ali de Ki. Enquanto... Deixa eu ver aqui qual que é a situação. Eu tô pra um tempinho já que o Mauro tá fora. O Pedro está... Acabou de evoluir, eu acho. Vamos ver aqui. É. Chegou no convergente. Não chegou não. Ainda falta... Ué, não falta nada. E tá aprontando. Ah, é 4K, pô. Ele acabou de conseguir o breakthrough no convergente. Agora ele vai 4K pra formação de núcleo. E aí ele pode tentar ir pro núcleo dourado. Pode tentar não, né? Ele vai pro núcleo dourado. Mas vai ser um núcleo dourado bem bosta, tá? Bem bostinha. E aí, José? Conseguiu? Pô, vieram encher meu saco aqui, mano. Poxa, toma uma atitude aí. Vai, mano. Resolve isso aí. Vieram encher o saco aqui, pô. Mostra como é que faz. Um cascudo em cada. Toma. Ih, errou. Toma. E você também. José tá muito devagar, tá bom? Deixa eu até tirar aqui o matar. Pronto. Vamos ver como é que estão aqui os músculos que eu coloquei pra melhorar os músculos da perna, né? No episódio passado. A gente vai aplicar alguns macetes nesse episódio aqui, que eu perguntei a respeito de matar o dragão e ninguém me respondeu. Né? Os caras só vêm reclamar, só. Ei, duas semanas sem vídeo, eu não sei o quê. Mas os questionamentos que eu faço durante o episódio pra saber. O que os caras querem ver, aí ninguém prestou atenção. Mas tudo bem. Vamos ver aqui o osso da perna direita. Enquanto eu consigo melhorar isso aqui. Meter Psycobone aqui até umas horas. 13k de defesa. 14. 14 ainda. É que eu tô usando pra colocar os Psycobone aqui, né? Mas colocar a temperada aqui vai subir rapidão. 16k nessa daqui. Vamos ver na outra, que tá com 24 já. Beleza, essa aqui a gente conseguiu 28. 48%. 48% de chance. Opa. Pera aí. Psycobone, né? Isso. Essa aqui a gente ficou com 48% de chance e essa aqui com 45. Vai dar falta dar uma melhoradinha ainda. Apesar que a chance de defesa já tá indo... Não, pô. Tô olhando errado. É chance de defesa, já tá no máximo. Era só... Era pra colocar só a etiqueta do temperado mesmo. Passelei. Nem tinha me tocado, já tava no máximo. E aí, fora isso, eu tô melhorando os dedos, né? Do último ataque lá, que é o nosso Void Thundercat. Que é essa mão aqui. Vamos ver quanto eu consigo melhorar. Atualmente, está em 232 mil o ataque. Vamos ver quanto vai agora. Agora é só temperado, tá? 248k e defesa não importa, né? Aumentou a mão um pouquinho agora aqui ainda. Mas ainda tá no dia 72. Então tá de boa. Peguei todos os itens lá do cabra. Tá tudo aqui no chão. Esse Dragon Elixir aqui é pra aumentar a quantidade de artefato. Só que a gente pode usar ele como moeda de troca também. Porque agora eu tô sem de Spirit Stone, né? Agora eu tenho 7k e 300 Spirit Stone. A gente pode usar tudo isso que a gente pegou agora como moeda de troca. Pra continuar fazendo os eventos lá do lado de fora. A Jana atingiu o limite, ó. Vamos ver se ela consegue avançar. Vem pra cá, Jana. É aqui que ela avança, né? Eu até esqueci o que a Jana é. A Jana é de... É isso mesmo, é aqui, né? Pode avançar, Jana. O Yin Yang não tá bom porque tá de noite. Mas acho que até ela terminar... Vamos acelerar aqui, ó. Vamos ver. O Yin Yang vai mudando ali conforme o dia for... A noite for passando, na verdade, né? Aí já deveria ter mudado alguma coisa. Ok. Chegou mais inimigo. Quem veio? Tá. O Mauro tá indo e voltando das aventuras, né? Ele tá no automático. José foi lá. O José não tá resolvendo mais nada, mano. Então vamos mandar o chumo lá. Ele já abate os dois rapidamente. Pronto. Aí, tá vendo? O chumo já faz da boa. Vamos ver se a Jana vai conseguir. A Jana é de second. Mais 97 de que ela tá ganhando aqui, ó. Vamos ver como é que ficou aqui o Yin Yang dela. Já tá amanhecendo. É 10 da manhã. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Falei, ó. Que o Yin inverter. Tava tudo vermelho, ó, agora. Ficou tudo verdinho, ó. Porque ela começou durante a noite. Mas o que importa na hora de finalizar o breakthrough é o momento que importa. Aí, ó. Conseguiu, ó. Mais 400... Menos 480 de ki. Tá? Por quê? Porque essa lei, tá? Ela é um pouquinho mais chata mesmo. Ela tende, nos primeiros estágios, o personagem ser muito forte. E conforme ele vai avançando nos breakthroughs aqui, ele vai ficando cada vez mais fraco, tá? E aí, quando ele chegar na reencarnação, ele vai estar muito fraco. Aí vai fazer outro breakthrough que vai voltar novamente. E aí ele vai voltar fortão, ela, né? Vai voltar fortona. E aí ela vai diminuindo a força até atingir o Golden Core. Tá? Algumas leis, elas têm esse... Elas são invertidas, né? Mas tranquilo. Aqui, ó. A União anunciou a condenação por causa do seu comportamento rude. O Sindicato Comercial decidiu baní-lo da sua lista de comércio para sempre. Ou seja, eles não vão mais aparecer por aqui. Nós temos aqui o pergaminho do... Onde foi colocado? Deixa eu não ter nem espaço mais aqui pra colocar os itens. Deixa eu aumentar essa área aqui. Essa parte do jogo eu não gosto muito, tá? Do armazenamento das coisas. Eu acho meio zoado. Temos Red Ginseng aqui. Mas tá aqui a situação do Pedro. Em termos de avanço. Ah, ele tá avançando até que bem também. Quanto de Ki ele tá? 4.655. O Eric tem... 1.412, né? Porque ele tá mais fraco. A Jana deve estar com menos também agora. Porque ela perdeu o Ki, né? Ela tá com... 1.650. Eu preciso fazer outro boneco. Produzir aqui outro boneco. Que o Pedro precisa reviver o boneco aqui. E o dele caiu. A gente tá sem... Ninguém pra ficar carregando as coisas pra cima e pra baixo. Esse cara aqui, ó... É... O convite pro leilão. Né? A gente pode ir até lá nesse leilão lá e tentar ganhar ele. Se perder e não tiver dinheiro pra pagar... Se você ganhar o leilão e não tiver dinheiro pra pagar, você fica preso. Só que tem uma maneira de evitar isso mandando um clone. Mas deixa ele aí. Enquanto eu não vou usar, não. Temos um convidado aqui. É o Rubial. Vamos ver o que ele tem de bom. Ele tá trazendo ali com ele uma Ignil Copper Bar. Ele tem só 1.253 de Ki. Ou seja, é um bosta. Não serve pra nada aqui pra nós. Isso aqui é o quê? Tá, é... Artefato. Tá, enquanto isso a gente tá aguardando o Shumo fazer as coisas dele ali. Eu vou trazer o Mauro de volta. Ok. Pode cancelar, Mauro. Vamos lá no mundo. Ele terminou essa última visita? Pera aí que ele tá indo, né? Deixa ele terminar essa última aí que a gente traz ele de volta. Chegando agora no dia 75, eu quero fazer uma coisa. O grupo de Cultivadores e a Uwai de novo me atacaram. Eu acho que eu já tô pingolando pra subir o nível da Seita. Ok, Discípulos da Seita. Agora só vem Cultivador. Não, esse aqui não é Cultivador. Porque o José mata. Vamos ver como é que tá a minha Seita aqui. Ela tá com 497. Mais 3 pontos de reputação. Eu já subo o nível da Seita e posso trazer mais gente pra cá. Vamos lá. O Shumo ainda tá treinando. Deixa ele treinar mais um pouco. Já fizeram o... O Nekko? Fizeram aqui, ó. Tá feito. Cadê o Pedro? Aqui, ó. Vou meter um Solmente aqui. Vai lá, Pedro. Mostra como é que faz. Caramba, Mauro. Não terminou a aventura ainda? Acelerar aqui. José resolveu lá embaixo? Tá resolvendo. Peraí, o cara entrou aqui? O maluco entrou aqui. Ah, não. Aí me tirou. Me tirou. Toma essa paulada aí. Vamos ver se você aguenta. Olha, aguentou. Uma, duas. Três. Aí, ó. Só o que eu falei, ó. Pode manter a escola mesmo. Não tem problema. População máxima da Seita foi aumentada. Agora posso trazer mais gente. E esse maluco aqui... Aquele abraço pra ele, né? O Lucas tá machucado. O que ele tá acontecendo com o Lucas aqui? Tá com polinoses. E perdeu o chifre. Foi pulverizado. Porra, Lucas. Faz isso com a gente não, pô. O Lucas tá aleijado. Perdeu o chifre. Errou o Lucas. Acho que ele recupera. Eu acho. Temperatura aqui dentro. Peraí que eu não tô vendo as... Aí. Temperatura aqui dentro. Menos quatro. Tá bom. E aí, Mauro? Vai terminar essa aventura não? Que eu preciso trazer esse... Ó, só porque eu falei. Tá, não encontrou nada. Volta lá, Maurão. Recal. Deixa eu aprontar aqui agora. Deixa eu dar uma olhada no mundo aqui. Porque tem algumas coisas. Esse aqui que é Dragon Fez. Esse aqui, mas eu já tenho... Ainda não tem o passe, né? Vamos ver aqui. Pegar o acesso. Ainda não fui lá visitar ele. Vamos trocar. Pus, eu posso até pagar agora direto com... Mas vamos trocar pelos lixos. Um monte de roupa tranqueira aqui, ó. Pronto. Quatro cento e três. Confirma. Ganhei o acesso agora. Agora eu posso ir lá dar uma olhada e ver o que eles têm de bom. Inclusive, aqui no Tiger Pound, o que eles querem? Eles querem uma refeição boa. E... Um Ice Crystal War. Eu consigo fazer os dois e levar. E trocar, quer dizer. Vamos fazer isso agora já. Ó, os itineros tudo embora. E aí eu ganhei. Eu comprei o acesso. É... Fazer uma refeição aqui. La Veste Meu. Pior que quem faria isso aqui seria o Lucas, né? O João. O João veio fazendo. Eu não sei se ele consegue, tá? O João, não sei se ele tem capacidade de fazer isso aqui, não. E o Lucas? Tá aleijado aí? Deixa eu ver como é que tá aqui o... As tarefas. É, só o Lucas pode cozinhar. O João também cozinha. E a Miau também cozinha. Vou colocar ela também na cozinha. Pra ela fazer. Deixa ela fazer também enquanto o Lucas tá zoado. Acho que ela não vai errar não. Aí, ó. Onde você vai com isso aí? Onde você vai com isso aí? Pode largar. Pera aí. Stop. Pô, ela largou no lugar errado. Alguém, por gentileza. Troca isso aqui de lugar. Ninguém vai te trocar de lugar. Pô, filha da mãe. Vou fazer mais um. Vou fazer mais alguns aqui. Eu não consigo trocar. Bom, eu posso aumentar aqui, né? Tô vacilando. Aumentar aqui a área. Pronto, porque aqui também é a área de troca, né? Deixa eu filtrar aqui. É, disponível pra troca. E aí, eu posso entregar já os itens. Vamos lá. É rapidinho. Rapidinho a gente resolve. Tiger Paul. É, presentear. Aqui, ó. Lavish meu. E... Cadê? Dark Steel Warrior. Ué, cadê meu... Putz, acho que eu não tenho mais. Acho que eu transformei tudo em... Não tenho. Eu deixei pra transformar sempre. Mas eu posso comprar. Não tem problema, tá? Confirma. Ok, não tem problema. É, tem alguém aqui que vende. Você vê, ó. Talvez até ele mesmo se marcar. Não. Sanchad. Aí, tá vendo? É passinho. A gente consegue fazer esse carambulei agora que tem dinheiro, mano. Ele tem moeda de troca agora pra fazer. Ó, Ignel Copper. É, não... Não... Cadê? Eu já posso comprar o acesso, né? Eu nem preciso entregar a próxima. Vou procurar acesso logo de uma vez. Vou pagar na Spirit Stone. Há quem vai criticar. Mas eu não tô nem aí. Aí, tem acesso agora a Tiger Paul também. MT Lucic. Que ele quer? Ele quer couro de coelho e cogumelo. Eu acho que eu não tenho couro de coelho, não. Mas eu posso pegar aqui facinho. Tá aqui, tem assim, ó. Couro de coelho. Confirma. E aí, acho que eu já posso comprar. Posso comprar o acesso também. Eu tenho aqui esses... É... Esses artepatos que eu roubei. É... Alguns são bem tranqueiros. Esses daqui, ó. Mais fraquinhos aqui. Eu posso vender, ó. Esses daqui eu vou guardar que depois a gente vai... Vai fazer uma maldade. Esses scripts aqui também eu posso vender tudo, ó. Eles foram criados. É... O que mais? Dá pra vender o cocô também, mas eles não pagam nada. Não tá pagando nada no Wolfhide. Spirit Stone também eu posso usar como moeda de troca. Não tem problema. Mas o restante... 220 agora eu vou pagar de Spirit Stone. Pronto. Confirma. Aí, ganhei mais um acesso. Certo? Então, aos pouquinhos... Ó. Tomando conta. O que mais temos aqui em cima? Blackstone. O que ele quer? A gente não sabe ainda. Blackstone. Heaven's Peak. O que ele quer? Ice Crystal War. Ou Summer Church. Summer Church eu troquei um monte agora, né? Tá vendo? Enquanto eu não entregar algum dos presentes pra ele, eu não posso comprar o acesso. Deixa eu ver se eu encontro aqui a... O Crystal pra vender. Deve ter. Aí. Falei que tinha. Seven Slaughter Insects aqui, ó. Tem, ó. A gente pode comprar. Pera aí. Tá pedindo quantos? Cinquenta? Ó, tá caro, hein? Duas essências é muito. Pode ser uma essência... Não, pode ser duas... Cadê? Duas madeiras aqui, ó. Spirit Wood. Pode ser duas. Ué, não é vinte e cinco o preço? Tá bom. Então vai ser três. Confirma. 3 MPR. Mano, eu tenho 176. Por que que eu comprei? Eu tinha essa porcaria. Eu achei que eu não tinha. Tá bom. Ganhei acesso. Lembrando que eu posso visitar tudo isso aqui pra roubar os caras, tá? A ideia é realmente roubar os cabras. Confirma. 1 Loon. Eu já entreguei. Eu só preciso comprar, né? Tá comprado. 400. Confirma. Ok. Aqui ainda não tá liberado. MT Pitfall. Eu preciso descobrir o que que esse cara quer. E 100 Insects. Ele quer Dark Steel Or. E eu tenho. Ha! Se ferrou. Tá aqui, ó. Toma. Ok. Troca. Ele não aceitou. Não li, né? Pra variar. Não foi o suficiente. Acho que eu tô zoado com eles, né? Hum. Eu tô zoado com eles. Eu preciso entender um pouco mais esse cara aqui, ó. 100 Insects. Monte Pitfall. E Monte Blackstone. Ainda preciso encontrar informações sobre eles. Tá bom. O Vauro tá voltando, ó. Liberei um monte de lugar aqui. Sem problema. Vamos lá. Volta pro jogo. Volta comigo aqui. Quem tá perdido aí até o momento. Deve ter muita gente perdida. Não tá entendendo absolutamente nada. Tá? Mas como eu já expliquei lá no começo dessa série aqui, tá? Essa série aqui não é pra quem tá começando agora no jogo. Olha, fica uma internet pill aqui. Pronto. Eu vou fazer mais umas comidas. Eu tenho muita... Muito trigo. Deixa eu ver quanto de trigo eu tenho. Tô com 5k de trigo. Vamos produzir aqui 50 dessa aqui. É bom que já vai treinando uma culinária. O Lucas tá se recuperando, tá? Ó. A vida dele tá subindo. Um pouquinho ele chega lá. Já tô dando upgrade aqui no restante das partes do... Das pernas. Eu quero pelo menos uma DPzinha aí de 50k em cada um. Já tá em 35k essa aqui. A chance de defesa já tá no máximo. Ó. 36. 37. 38. Certo? Essa perna aqui. E agora essa outra perna ainda tá em 27. É que essa aqui tá sem o Ancestral Trollback, eu acho, em todos, né? Eu não preciso mais pro Cycle Bonnie por enquanto. Enquanto é só temperado. Já foi pra 20k. Ah, caramba. Veio. Ok. Temperado. 21. 22. Ah, esse aqui tá sem Ancestral Trollback, ó. Tem que pegar. Não veio. Já veio 15. Esse aqui também tá sem Ancestral Trollback. Por isso que tá tão abaixo a diferença. Esse já tem. Mas já foi pra 20... Quase 25k. Eu tava pensando aqui, talvez... Eu queria liberar também, pelo menos, os dois soquinhos aqui, ó. Mas que seja no mais básico de todos, entendeu? Só pra eu ter onde clicar. Pra eu poder ativar o modo de combo. Que aí eu consigo ficar dando várias vezes o mesmo ataque sem custo. Na hora que fizer, vocês vão entender. Eu acho que eu vou colocar pra fazer. Deixa eu só... Aqui, vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos cancelar... Eu vou cancelar as pernas só pra liberar os dois socos. Tá no dia 75 já. Ó, eu cancelei tudo aqui. Tá? Não tem mais nada. Opa, tem um mindinho ainda aqui, ó. Pronto. Cancelei todas as evoluções. Agora eu vou nos dois socos aqui, ó. Mix sidearmes. E vamos colocar pra melhorar eles. Mas só com o stamina. Não vou nem usar... Nenhuma essência, não. Só pra liberar aqui, ó. Temperado. Um aqui. Um osso aqui também, ó. Temperado. Aqui, temperadex. É muito rápido tá isso aqui. Não era nem pra eu colocar Keep Remote, provavelmente. Senão ele vai... Pegar um outro que não tem nada a ver. Ó, temperado. Vou acelerar aqui o jogo. Nossa, Ancestral Throwback. Tem que pegar, né? Certo. Temperado. Ok. Peguei nível 1 já naquele ali. Eu acho que já foi os dois, né? Não. Só esse aqui. Esse aqui eu não peguei ainda. Então esse aqui eu já posso cancelar. A ideia não é causar dano não, tá? Desse aqui. Vou deixar ele pegar aqui, ó. É o músculo que faltou. Bora, filho. Aí, liberou. Pronto. Só isso que eu precisava. Ok. Agora vamos lá nas skills. Porque eu quero bem praquinho. Porque eu não quero gastar muito do meu... Do meu Ki verdadeiro, né? Porque quanto mais eu equipo, mais eu gasto. Tá vendo? Atualmente aqui eu só tenho... No ataque eu só tenho o Void Thundercat, ó. Atualmente tá com uma... Uma chance de acerto de 76%. E o Void Thundercat de defesa... Tá com uma defesa de 100k. É isso mesmo, 100k de defesa. E o de ataque tá com 270k de ataque. E tá consumindo 95 lá, tá vendo? True Ki consumption. Consumption. 95. Então nós vamos colocar aqui agora os dois Armes aqui. Certo? Que a gente vai ficar focando no combo nesse aqui, ó. No Void Thundercat. E... Aqui embaixo já tá tudo certo. A gente só precisa upar agora. Pegar mais uns 50k em cada um. E nós já estamos no dia 75, as bestas vêm no dia 80. Vou voltar lá, cancela tudo. Falei que era rapidinho. E aí vamos focar de novo aqui nas pedras. Deixa eu ver, ó. Vou focar nessa aqui. E ela tá sem... Nossa, minha incência intrínseca tá acabando, hein. Vou focar aqui nela. Porque ela tá sem o... Ancestral Throwback. Eu quero pegar ele pelo menos. Certo? Vamos acelerar aqui e focar nele agora, ó. Até vir. Aí, ó. Veio, ó. Ancestral Throwback. Toma. Aí foi pra 62k. Eu só queria 50k. Então, pra mim, essa daqui já tá o suficiente. Cancela. E aí... É... 62k nessa. Essa aqui tá com 27k. Vamos ver. Esse aqui tá com Ancestral. Esse aqui tá sem, ó. Então vamos colocar nele agora. Start. Mesma coisa. Só deixar rolar. Ainda não veio o Ancestral, mas eu já tô com 36k. Só que eu preciso fazer uma coisa aqui. Que nós estamos no dia 76. É... Tá todo mundo aqui. O Lucas, ele tá melhorando já. Tá travado ali por causa do... Foi pulverizado ali, né? Dá pra curar esse aqui, tá? Ele tá sem o braço. Vamos lá. Agora nós vamos pegar todos os nossos cultivadores. E a gente vai espalhar eles pelo mundo. Certo? Então nós vamos pegar os mais rápidos e mandar pra mais longe. Esse aqui, os mais perto... Ó, eu vou mandar pra cá, pra Moultchu. É... Pode acampar lá o Mauro. Confirma. Certo? Nelumbo aqui eu vou mandar... Pode ir o Pedro. Não vai não. Faz. Aqui pra... Remeter Luciano. Vai acampar o Eric. Vale a pena? Não sei se ele vai chegar lá. O Eric. E... Por fim... O Golden Peak eu acho que é mais longe do que... Mas é que o Udan também é legalzinho. Vamos mandar lá pra Udan. Tá achando? Ela não tá tão rápida assim ainda, mas ela já é rápida por natureza. Certo? Isso aqui faz parte da estratégia, tá? Mandar essa galera nesse dia aqui. Não por causa das bestas, tá? As bestas vai ser bem tranquilo. Isso aí que eu tô fazendo agora é por causa do dragão. Vamos acelerar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Ancestral Throwback. Tá difícil. Aleluia! Depois de um tempão, veio aqui o Ancestral Throwback. De 45k vai para... Bimba! 65k. É muito forte isso aqui, mano. Isso aqui tem que ter no ataque, tá? Tem que estar no osso. Por isso que eu tava focando nos ossos aqui, nos músculos aqui. Inclusive esse aqui nem tem. Mas não tem problema. 65k pra mim já é o suficiente. Agora o restante dos dias até as bestas virem, A gente vai focar só na mão de ataque agora. Só na mão boa. Cancela tudo. Cancela tudo. E agora vamos focar no Void Thundercats de ataque. Então aqui não tem mais muito o que fazer, né? 394, 318, 304, 323, 209. Vamos focar mais nesse aqui. Porque ele tá mais fraco e a gente tem um aumento maior de poder nele. Eu tenho algumas Solar Estor... Não, só tenho uma. Solar S, na verdade. Tá, vamos de Intrinsic. E deixa ele melhorando direto esse aí. Vou pegar os dois mais fracos. 323, 304, 318. 394. 323. Pronto, foca nesses dois aqui. Então de 80 vai ficar isso aí. Agora vamos lá. A galera aqui tá chegando lá. A Jana não chegou ainda na aventura. Eu e a Jana, eu confiava em você. Vamos lá, o que eu preciso fazer agora? O Ram ficou aleijado e depois morreu. Caramba. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso ir até as seitas que estão aqui em volta. E começar a convidar essa galera. Então eu vou entrar aqui com o Mauro. Sim, certo? O Mauro vai entrar aqui. E qual que é a ideia? É a mesma de sempre. Trocar a ideia com a galera e convidar. Os anciões. Esse cara aqui que tem... Esse aqui, por exemplo, não vale a pena. Tá vendo? Esse aqui só tem 348 de Ki. Pra mim esse cara é um bosta. Eu quero os bravos. Eu quero esses aqui. Aqui, ó. Aí, ó. 96 milhões de Ki. Tem esse aqui. 78 milhões de Ki. Tem de 100k aqui. É só procurar que acha. 78. Aí, ó. 100 milhões de Ki esse cidadão aqui tem. Eles tomam uma nerfada, tá? Quando eles vão visitar a seita, eles tomam uma nerfadinha. Mas mesmo assim eles continuam bem fortes. Certo? Então eu vou convidar essa galera. Tá? E aí já já eu retorno. Ah, tá. Enquanto eu tô convidando aqui eu lembrei de um detalhe, tá? Isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? É fácil de fazer, entre aspas. Porque eu tô usando o mod do One Click Favor. Né? Que é esse mod. Vamos lá. Vamos falar. Foi. Acho que isso aqui já tá até feito. É. Tá vendo? Que automaticamente leva lá pra 100. Lá a barrinha. Né? E aí você consegue ir convidar o cara pra ir visitar a sua seita. Tá? Não é que não dá pra fazer isso sem o mod. Tá? Dá pra fazer tranquilamente. Tá? Só que é muito demorado. Não é que é difícil. Só é demorado. Porque você vai ter que vir, vai ter que trocar ideia. De repente vai ter que trazer um presente e tal. Mas depois que você coloca a barrinha acima do nível que você pode convidar o cara, já era. Entendeu? Então não é tão difícil. Porque você não precisa dar do máximo aqui pra convidar o cara. Tá? Só precisa chegar aqui na primeira barrinha aqui. Tá? Só pra deixar claro. Só é possível nessa facilidade que eu tô fazendo aqui. Por causa do mod do One Click Favor. Mas não quer dizer que sem o mod não dá pra fazer. Dá pra fazer. Só é muito mais demorado. Pronto. Falei com todo mundo. Convidei a galera. Bora. Vambora. Só sair agora. Sair. E a galera tá convidada. Tá? E agora eu vou repetir isso com os demais que tão pirulitando por aí. Então o Mauro já foi. A Jana ainda nem chegou lá. Acho que a Jana talvez nem vai precisar, tá? A gente dá um rolezinho lá com ela. Mas eu acho que nem vai precisar. Vou fazer com os outros dois. Tá? E aí eu já retorno. Se tiver alguma coisa importante pra falar lá na seita, eu volto. Ó. Só pra entender o que eu tava falando a respeito do mod. Né? O mod do One Click Favor. A gente clica aqui e a barrinha aqui já vai pro máximo. Mas não quer dizer que a gente não consiga, tá? Se eu ficar aqui conversando com ele aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue ir subindo a barrinha. Ó lá. Aí chega um certo ponto que dá uma parada. Tá? Eu posso chegar nele aqui e convidar? Ainda não. Tá vendo? Eu preciso de pelo menos 60. Tá? E aí entraria o presente. Ou então a gente pode discutir mais uma coisinha ou outra. Eu posso vir aqui e falar um pouco mais sobre ele. O que você gosta? Aí vai falar pra mim ali o que ele gosta. Eu vou discutir mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Ele gosta de rubbish. O que mais que ele gosta? Ele gosta de turtle meat. O que mais que ele gosta? Ele gosta de fine meal. E aí eu vou entregando pra ele. Eu posso até perguntar outras coisas pra ele aqui. Só que a gente corre o risco de diminuir, né? Perguntando essas coisas mais específicas aqui. O ideal é ir subindo com presentes, né? É isso que eu tô falando, tá? A parte complicada do mod é essa. Tá? É você subir a barrinha até 60 pra poder convidar o cara. Então por isso que eu uso o mod aqui do One Click Favor. Automaticamente vai pro máximo e a gente pode convidar. Mas como eu falei, não quer dizer que precise de ser o máximo pra convidar. Você pode convidar com 60 já o suficiente. Convidou, ele vai aparecer lá daqui uns 3, 4, 5 dias no máximo. Certo? Era isso que eu queria falar. Convidei todo mundo aqui na Evenfall Aboult. Mas tem um detalhezinho aqui desses mapas de outras seitas. Que é o seguinte, por exemplo. A gente vem aqui às vezes pra roubar uns itens dos caras e tal. Mas tem alguns itens que realmente estão dando lambuja, tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Tem uma Sun Peel aqui, ó. E duas Junk Peel vacilando aqui do lado de fora da base, ó. A gente pode dar um tempinho aqui. Vou deslocar até lá. A gente pode dar um tempinho. E... E levar embora isso aí. Tá? Aqui esse cabra aqui me vê, né? Se eu colocar aqui pra me esconder. Ó, tá vendo? Tá vermelho aqui, ó. E agora é só acelerar o jogo. Deixar aquele cara sair, ó. Esse aqui nem me vê. Tá? Esse branquinho, nome branco aqui, nem vê. O perigoso é só esse cabra aqui, ó. Aí é só pegar esses 3 itens aqui e vazar. Tá de graça esse aqui. Tá de lambuja. Só esperar um pouquinho. Pronto. Já convidei todo mundo pra vir pra cá pra seita. Vamos ver como é que tá o Gabriel aqui. Tá dando uma melhoradinha já aqui, ó. Não sei se tem outro rollback que eu já tenho, ó. De 270. Vamos ver cada temperagem, quanto vai, ó. 271. E essa aqui... Um 10x. 273. 74. Vamos pegar o Sharp, né? Que aí dá mais ainda, né? E tem que terminar ali. São 16. Remotes, né? Mas eu acho que vai dar pra pegar 300k tranquilo. Acredito que vai ser possível, sim. Ainda tá no dia 77. Bom, vamos lá. A minha seita... Ela aumentou de nível. Certo? Então isso quer dizer que agora nós podemos... Por que que o telhado ficou assim aqui? Maldito. É... Agora nós podemos trocar esses cushions aqui, ó. Por esse cushion aqui, ó. Que esse aqui é... É mais brabo. Esse aqui, ó. Que cushion? Certo? Vamos construir aqui. Um... Peraí. Esse aqui dá pra mudar o elemento. Vamos cancelar. Pera, cancela. Aqui nós estamos usando um cushion... É... De fogo. Então... Que cushion? Né? Dá pra construir esse daqui mais top, ó. Que vai emanar mais poder de fogo ainda. Né? Mas por enquanto eu não tenho. Então vamos do normal aqui, ó. Com o Ignion Copper. Vamos colocar um aqui. Depois a gente só movimenta ele pra lá, tá? A gente tira esse daqui e movimenta ele pra lá. Certo? É... Aqui também mais um. Né? Então eu preciso de 20 Ignion Copper aí. Que eu não tenho. E o da... Cadê? E vai Spirit Stone, né? Pra fazer. E aqui nós precisamos de um de água, né? Aqui, ó. Um Ice Crystal. É 40 cada um, tá? Eu falei 10, mas é 40. E aqui é Ice Bar. Pronto. Vamos apagar aqui. Volta a pausa. Aqui, ó. Eu preciso de... 40 desse. 80 desse, na verdade, né? Então é vezes 10 duas vezes. E... Vezes 10 uma vez esse aqui. Hum, fiz errado, né? Peraí, vamos cancelar um aqui. E aí o outro eu faço aqui, a vezes 10. O Luca já voltou? O Luca já voltou pro trampo, ó. A Jana ainda tá chegando lá na aventura. Achava que a Jana tava um pouco mais rápida, mas ela não tava. Ela ainda tá indo pra lá. Já, já vão começar a chegar aqui os... Deixa eu acelerar o jogo aqui, que agora não tem mais muito o que fazer, não. Vão começar a chegar aqui as visitas. Né? A galera que tá vindo visitar. Esse cara aqui, ó. Ele não faz parte dos que eu convidei. Mas vamos ver o que ele tem aqui com ele, ó. Ele tem aqui um manual que aumenta a qualidade dos artepatos. A gente pode transcrever isso aqui. Ele não tem... Ele é de uma... É não ortodoxo, né? A lei dele é não ortodoxo. Ele não faz parte das leis de Thaï. Deixa ele aí. Não peço pra nada esse vagabundo. E essa galera que vai começar a chegar aqui agora... É... O que acontece? Eles são... O que é que eu posso dizer? Eles são convidados. Então, quanto melhor a gente tratar esses caras... Mais pontos a gente consegue com o... Com a seita deles. Tá? Então, a gente pode conseguir vários pontos trazendo a galera pra cá. Tratando eles bem. E depois deixando eles irem embora. Tá? E o contrário também é verdadeiro, tá? Só porque a gente tratou bem não quer dizer que a gente não possa tratar mal. Então, se eles reclamarem... Ah, a Jana chegou lá. Coletar recursos. Soil Essence. É... Eu não... Bom, acho que não vai dar tempo. Mas eu vou... Vamos dar uma olhada lá com a Jana, vai. Ver como é que tá a situação lá. Entrar. Eu nem sei se eu entrei já aqui alguma vez. É que o episódio vai acabar ficando muito longo. Bom, a gente começa o próximo episódio, então, já matando as feras. Foi mais um episódio aqui de preparação mesmo. Vamos ver aqui com a Jana aqui. Eu vou convidar a galera também. Vou voltar com ela pra casa. Vamos só ver aqui como é que é a seita dos... Acho que eu já tinha vindo aqui, né? Acho que eu já tinha vindo aqui, ó. Aqui é a do Udana. Isso aqui é da DLC, tá? Essa seita aqui é da DLC, ó. É na ponta da montanha. Eu vou convidar a galera aqui e a gente já volta pra base. Pronto. Já convidei todo mundo lá. A Jana já tá voltando agora. E agora aqui é só esperar as bestas chegarem. Vamos acelerar. Eu posso até dar uma replicada nesses quartos aqui. Uma galinha chegou a seita. Posso até dar uma replicada nesses quartos aqui e colocar pra galera ficar por aqui também. Quantos panos eu tenho? Tenho muita medicina agora. Tá faltando pano. Acabou minhas life SS, ó. Demorou, mas acabou, tá? Todas aquelas life SS lá acabou de ir pro saque. Então o chumbo agora já não tá mais evoluindo, ó. Vamos ver aqui quanto a gente conseguiu de poder. 283, 285, 287, 289. Acho que vai dar pra pegar 300. 290, 292 e a 78. 297, 299. Pimba, 300k de ataque. Agora que a bunda não prejudica, né? Quanto mais melhor. 310 até passou, mano. Pronto, 312. Mas ainda dá pra melhorar um pouco mais ainda. Como eu acabo minhas essências, então não tem jeito, tá? Eu tenho que voltar lá e devorar. Ó, tá avisando ali que acabou as essências. Eu tenho que devorar medicinas. Cadê as medicinas? Eu não colhi mais? Tem que ser medicina, tá? Qualquer tipo de medicina já resolve já. O problema. A questão é que eu acho que eu não peguei mais ervas, né? Eu tinha que ter colhido mais. Então vamos deixar ele respirando. Tá? Como eu tô sem medicina agora, eu vou colher primeiro. Deixa ele respirando mais um tempo. Certo? Pra ele não perder eficiência aí, né? Agora o menino tá só na respiração. Tem um outro negócio aqui que eu posso construir. Que a gente pode colocar aí, tipo aqui, a parte de cima aqui da árvore aqui. Na parte da seita. Que é isso aqui, ó. Sword Shield. Ela é uma construção de Feng Shui também. Vamos colocar ela fora da área aqui da árvore. É, eu mandei construir de Spirit Stone. Legal. Tenho muito Spirit Stone bloco pra construir isso aí. Sword Shield e Marble. Ué, eu tô sem Marble? Acabou? Não é possível? Acabou todo o Marble? 52 blocos eu tenho. Mas acho que dá pra fazer. Ó, o Cushion deve tá pronto, ó. Aqui, ó. E aí agora a gente tira esse Cushion daqui, ó. Demoli ele, né? Demoli. Eu posso esquecer de pôr o Pedro de volta aqui, tá? Aí demoliu. Agora eu vou dar esse aqui pro Pedro. Esse é do Pedro. E a gente muda ele pra cá. Pronto. Aí, agora esse cabra aqui, ó. Ele me dá ainda mais 60 de Ki, ó. Fora o que já tinha aqui, ele dá mais 60. E aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o do Ribas agora, certo? Vamos tirar o Cushion dele aqui. Pode demolir. Até sentou no outro. Puxa, o Ribas gosta de sentar. Agora a gente muda. Peraí, pô. O jogo tá me trolando aqui. Põe aí, beleza. Pra cá arriba, certo? E a Jana acho que não construiu ainda, porque falta... Deixa eu ver. Ai, o dragão passou de novo. Calma. Não caiu ainda o... Acho que não caiu ainda. Mas só a tempestade, mas não caiu ainda o tesouro. Ou não, é só uma tempestade que não tem nada a ver com o dragão. Vamos ver. É, só coincidência só. Deixa eu ver. É, só coincidência. É a tempestade do jogo mesmo. É bom que aumenta a chance de eu catar umas essências boas e raras durante a tempestade. Acho que construiu o Cushion da Jana também. Então agora nós temos um Cushion muito melhor. Pode demolir esse aqui. Esse aqui é o da Jana. A Jana não voltou. A Jana não voltou. Dia 79, meio-dia. Vamos já. Prazer pra cá. Não posso esquecer de... Ó, o amigo imortal foi convidado pra seita. Ficará por alguns dias. Chegou o primeiro. Primeiro que eu convidei. Já chegou. Vamos ver quem é que veio. É um dos embaçadão, tá? Deixa eu abrir o minimapa aqui que eu não tô enxergando esse cidadão. Não, acho que é esse aqui, ó. Zeng Tinshun. É, 43 milhões de Ki. Eu acho que é assim. Ó, mais um chegou, ó. E aí vai começar a chegar uma galera agora. Um atrás do outro. O que ele traz com ele aqui, ó. Tá vendo? Vários itens, ó. Vários artepatos. Artepato brabo. O artepato ali tem um milhão de Ki, ó. Dois milhões, ó. Esse aqui tem 700 mil só. Esse aqui tem quase três milhões, ó. Dois milhões e meio de Ki nesse artepato aqui. Se esse artepato cair no chão e a gente usar o... Essa técnica aqui que é o fundir, ó. A gente consegue bastante... Pedra espiritual. Tá vendo? Vai chegar um atrás do outro agora. Sem parar. Aí vai começar a encher aqui embaixo, ó. Vamos ver se a gente consegue começar a dar umas camas pra esses caras. Essa cama aqui é de quem? Ó, vai... É um atrás do outro. Então vamos dar essa aqui pra Zeng e Seng. Essa aqui é do Eric. Essa aqui não é de ninguém. Essa aqui vai pra Shen e Tuxi. Essa aqui é do Shumo. Essa é da Jana. Essa é do Mauro. Essa é do Pedro. E essa não é de ninguém. O restante vai ficar sem cama, tá? Os próximos chegarem. Pode ser Ki e Shi aqui, ó. Shin Ki, quer dizer... Sete horas da noite. Chegou mais gente. Certo? Então o que eu vou fazer agora? O primeiro a chegar foi esse Zeng Tixung aqui, ó. Ele vai ficar como visitante, ó. Durante 2.462 segundos. Ou seja, ele vai ficar durante 4.1 dias. Se eu pegar os demais aqui pra ver o tempo que eles vão ficar, ó. 3.9. Os que chegaram depois, ó. 1.8 dias. O Shin Ki, 1.8. E o Gong Huze, 2.8. Tá? Então o que vai ficar menos tempo aqui é o 1.8. Certo? Então vai dar tempo da gente matar as feras. esperar chegar mais gente ainda, porque vai encher de gente aqui. E aí a gente já invoca o dragão e já faz maldade já, porque eu gosto de fazer maldade no jogo, tá? Estamos na dificuldade mais alta possível e iremos deletar o... Deletar não. O dragão é difícil, tá? Mesmo com ajuda ele é embaçado, né? Nessa altura do jogo aqui ele é embaçado. Tá? Sem ajuda não dá pra matar o dragão, tá? Nesse dia aqui, no dia 80, não tem como. Tá? Isso aqui é um macetinho que eu vou fazer. Certo? Vou finalizar o episódio por aqui, no próximo episódio a gente já começa Matando as Bestas. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.